Lugar de Gente Feliz é o Supermercado CG, tudo para uma alimentação de qualidade pertinho de você. Aceitamos cheque até 60 dias e também todos os cartões e dividimos em 3 vezes sem juros. E tem mais, nas compras acima de 30 reais você recebe um cupom para o sorteio de um carro zero quilômetro. Praça Antônio Amado 70 Centro, eu disse e vale a pena repetir. Supermercado CG. Lugar de Gente Feliz. Telefone 22 3842 1617.